a decisão mais visceral que um grupo social tem que fazer diante de uma situação de luta pela sobrevivência. Vamos cooperar para produzir mais alimentos ou vamos eventualmente eliminar para que esse alimento que a gente tem hoje seja suficiente para esse nosso grupo? E essa dupla propensão para a cooperação e para o conflito, ela faz com que toda a sociedade se organize em torno de dois conjuntos de força, dois vetores de poder. Um conjunto de forças, ele se organiza para a cooperação, ele se especializa na produção, na geração e na troca de riquezas, são forças de mercado, são forças que no agregado constituem o que a gente chama modernamente de poder econômico. Outro grupo se organiza para o conflito, ele se especializa na defesa, na tutela, na gestão de territórios. E o que é importante é perceber que essa atividade que é fundamental, controle e defesa de territórios, ela não gera riquezas. Então, esse conjunto de forças, ele é obrigado a cobrar tributos pelo que ele faz. Essa mistura de controle de territórios com cobrança de impostos, dá origem ao que a gente conhece como governo, que constitui um poder político. Aliás, essa é a definição clássica de poder dada por Max Weber em 1918, que diz o seguinte, o monopólio do uso legítimo da força no controle de um dado território, define o que é um Estado, define o que é o poder político. É muito interessante a gente pensar e a gente perceber que o poder econômico e o poder político, na origem, eles são absolutamente complementares. Enquanto um gera riqueza e troca riquezas, o outro protege e gera a tutela dos territórios. Essa relação é tão complementar que ela gera uma dependência recíproca entre governos e mercados, entre poder econômico e poder político. E lá, ao mesmo tempo, ela se torna uma relação conturbada, instável, volátil, uma relação de amor e ódio que permeia todos os tempos e dura até hoje. É importante notar que o poder econômico e poder político, eles desenvolvem uma visão e um entendimento completamente diferentes em relação ao significado da terra, ao significado do território. Para o poder econômico, a terra é um fator de produção, como um outro qualquer. Então, o poder econômico encara a terra como um objeto de mercado, um objeto como uma mercadoria. E, nesse sentido, o poder econômico vai sempre privilegiar a terra como um espaço de ação privada. Já para o poder político, o território tem outro significado, ele enxerga sempre o território como um espaço vital de fruição coletiva, um espaço vital que precisa ser protegido e que é um espaço que precisa ser mantido livre de conflitos. O poder político, ele não extrai riqueza da terra, mas ele extrai da terra a legitimidade da sua existência. Ele extrai do controle da terra a legitimidade da sua própria existência. Então, no limite, a gente pode dizer o seguinte, que o poder econômico, ele usa a terra. E o poder político, ele protege a terra, ele controla o território. No limite, a gente pode dizer também que, para o poder econômico, a terra é um meio. E, para o poder político, a terra é um fim. E, para o poder econômico, a terra é um meio.